E aí pessoal dos inimigos, a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera eu tô aqui pra dar dica pra você que comprou gema ou que simplesmente atualizou seu centro de vila muito cedo e agora tem dificuldades de progredir no Clash of Clans. Esse é um erro muito comum entre os jogadores, tanto por inexperiência quanto por ansiedade né, o erro mais comum do Clash sem dúvida é você atualizar seu centro de vila antes de estar devidamente preparado para atualizá-lo. Antes de iniciar o vídeo eu gostaria de pedir pra você, caso eu te ajude, caso você curta o conteúdo aqui do canal, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever, beleza? Agora vamos continuar. Antes de atualizar o seu centro de vila, é importante você ter sua vila maximizada ou pelo menos o mais próximo disso que você conseguir. Isso quer dizer o que? Defesas no nível máximo, tropas no nível máximo e muros, se possíveis também no nível máximo. Isso não é uma tarefa fácil pessoal, mas é o certo a ser feito. Já que você avançar o seu centro de vila vai aumentar o nível de dificuldade do jogo pra você. E se você não tiver preparado pra isso, esse nível vai aumentar tipo 5 vezes mais, já que você normalmente não vai estar preparado pra enfrentar os oponentes mais fortes que você, tanto na defesa quanto no ataque. Eu tô dizendo isso pessoal, porque jogadores mais preparados, mais experientes, normalmente não cometem esse erro, beleza? E também porque ao passar pro próximo centro de vila, o seu saque dos centros de vilas inferiores ao seu é dificultado. Ou seja, você só vai conseguir roubar bastante recurso de centros de vila iguais ao seu ou superiores. E muito dificilmente em centros de vila inferiores ao seu, só nos casos desses centros de vilas estarem realmente lotados de recursos. Inclusive pessoal, caso vocês não tenham notado ainda, esse é um aviso que aparece sempre que você vai atualizar o seu centro de vila. Aparece assim quando você vai atualizar. Essa atualização irá reduzir seus roubos dos oponentes de centro de vila, x é o valor que for o seu centro de vila, ou menos. Como vocês podem ver aí no vídeo. Entendendo isso, vamos às dicas aí, que eu julgo serem as principais pra você que cometeu esse erro. Não se preocupem, pois toda vila tem recuperação. Só que algumas, o tempo pra recuperar é um pouco maior do que em outras, beleza? Mas, toda vila tem como ser recuperada. Fica a seu critério se você vai ou não insistir na recuperação dessa vila. Agora vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é abaixar os seus troféus. Não adianta querer subir de liga, pois quanto maior a liga, mais forte seus oponentes vão ser também. E você, com uma vila fraca, vai acabar servindo de roubo fácil pro pessoal mais forte. Então, abaixe seus troféus, caia de liga, até você começar a encontrar um pessoal mais fraco, pra que você possa atacar com mais facilidade e que você não seja um alvo tão fácil assim, beleza? Segunda dica. Entre e continue em farm até você se recuperar. Isso é primordial pra quem avançou o centro de vila. Você deve entrar em farm, assim, muito, muito, muito prioritariamente. Procurar um layout de farm, né, que são aqueles que o seu centro de vila fica exposto. Dessa maneira você vai conseguir um escudo fácil pra proteger seus recursos. Sempre você vai ter esse escudo ativo na sua vila. Então, procure um layout adequado pra farm. Escolha uma estratégia fácil e barata pra você farmar. E farm, e farm, e farm muito, né? Se você for daqueles que joga horas e horas sem parar por dia, é interessante também você deixar sempre um construtor livre pra upar os muros com aquele recurso que for sobrando aí nos seus armazéns. E pessoal, muito importante, só saia do farm quando você estiver recuperado ou perto de estar recuperado. Não invente moda de subir de liga, pois isso é totalmente uma bobagem. Fique em farm, recupere sua vila, vai valer muito mais a pena do que você inventar de subir de liga pra acabar perdendo recursos, sendo um alvo fácil pro pessoal mais forte. Agora, a terceira dica. Fortaleça o seu ataque primeiro. Muitos podem discordar de mim nesse ponto, mas uma das coisas mais importantes, na minha opinião, pra quem gemou uma vila, pessoal, é fortalecer as tropas. Porque dessa maneira, pessoal, pelo menos no ataque, você vai estar de igual pra igual com seus oponentes. Inclusive, quem faz vila no defense, que são aquelas vilas que o cara não constrói defesa, ele foca apenas no ataque e consegue chegar até a liga campeão dessa maneira. Por quê? Porque o importante pra quem vai roubar, pra quem vai subir de troféus, é o seu ataque. Então, pra você que precisa de um farm intenso, que precisa de um farm forte, que precisa atacar vilas fortes, é muito importante você ter tropas fortes. Isso eu tô falando não necessariamente pra você atualizar o seu quartel, tá, pessoal? E sim, os seus acampamentos, e sim, o seu laboratório, atualizando aí sua arqueira, seu gigante, seu goblin, que são as principais tropas que você vai usar no seu farm. Pra você saber a ordem certa de atualizar as suas coisas, o link do vídeo vai estar aqui na descrição pra você acessar. É um link onde eu ensinei qual a ordem você deve utilizar pra atualizar as suas tropas. É muito importante que vocês que se encaixam nesse perfil aqui de vila avançada, você deve assistir esse vídeo pra entender qual a ordem que você deve usar pra você atualizar as suas tropas e não sair perdendo mais uma vez, né? Quarta dica, pessoal, atualize suas defesas antes dos muros. Mesmo que seus muros sejam nível 6, é mais importante você atualizar suas defesas nesse momento, pelo menos na minha opinião. Claro que, à medida que forem ficando muito caras e muito demoradas as suas atualizações, você deve dar um pouquinho de atenção pros seus muros também, já que eles são bem baratos no começo pra você fazer. Mas, pelo menos no início, pessoal, tenta dar prioridade aí pras suas torres do mago, pros seus morteiros, caso você seja centro de vila nível 9, pras suas x-bestas e centros de vila nível 10, pras torres inferno, que são as principais construções do seu centro de vila. Outra dica importante é nunca deixar acumular muito dinheiro nos seus armazéns. A sua vila já é fraca, e se você acumular muito dinheiro nos seus armazéns, vai ser mais um motivo pra você ser atacado. Além disso, centros de vila mais fracos que o seu vão conseguir quantidades gigantes de recursos ao te atacar. Então é muito importante você não deixar acumular muito, nem que você acabe atualizando uma coisa um pouco mais barata, mas não deixe acumular muito dinheiro na sua vila. E se preciso, farme um pouquinho mais, fique um pouquinho mais no jogo, termine de juntar aquela quantidade de ouro que você precisa pra atualizar determinada construção. Não feche o jogo enquanto você não alcançar, por exemplo, 2 milhões de ouro. Não feche o jogo com 1 milhão e 800, pra você não acabar recebendo um ataque e perder 200, 300, 400 mil de ouro de um outro centro de vila aí, um pouco mais fraco que o seu. Então é muito importante essa dica pra vocês também, beleza? Por último pessoal, mas não menos importante, é tenha paciência. Isso é primordial pra todo mundo, mas mais pra vocês que atualizaram o centro mais cedo. Você vai ter mais dificuldade que os outros, você nem sempre vai encontrar bons roubos, você vai sofrer grandes ataques pra perder muito recurso. Mas lembre-se de uma coisa pessoal, que não existe vila perdida e o sabor da vitória por virada é ainda melhor. Então pessoal, tenha paciência que vocês vão acabar conseguindo ter uma vila boa, independente do grau que tá avançado o seu centro de vila em relação às suas construções, beleza? Então é isso pessoal, eu espero ter ajudado alguns de vocês com essas dicas. Como esse erro é muito frequente, eu resolvi fazer esse videozinho aqui que não é tão grande, mas é muito importante pra muitos de vocês. Claro que tem vários de vocês que não cometeram esse erro, mas a gente sabe que esse é um erro muito, 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 muito comum. Lembrando pessoal, que é muito melhor evitar do que remediar. Então esse vídeo serve como um aviso pra você aí que pensa em atualizar seu centro de vila mais cedo, sem maximizar suas defesas. Fica de aviso, você vai acabar tendo muito mais dificuldade do que você teria se você tivesse insistido um pouquinho mais, beleza? Então deixe seu gostei nesse vídeo caso você tenha gostado, caso eu tenha te ajudado. Se você tá me vendo aqui pela primeira vez, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, gosta de Clash, se inscreve no canal. Eu te ajudei, você gostou, gostou muito mesmo do vídeo. Adicione esses vídeos aos seus favoritos, vai me ajudar muito, muito mesmo. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você quiser fazer parte da maior comunidade de Clash...